Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela, coordenadora da Liga de Ginecologia e Obstitrícia da Unicamp. Hoje eu dou boas-vindas para vocês no segundo dia do segundo curso de Saúde Integral da Mulher. A gente começa com a... Eu apresento, então, a doutora Camila Carboni Prado, que ela vai falar sobre intoxicações na gravidez. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, residência em Pediatria e Gastropediatria também pela Unicamp e atualmente é médica assistente e supervisora do Centro de Intoxicações da Unicamp. Então, seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada pelo aceito do convite. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? Espero que possa contribuir aí de alguma forma para vocês. Tá bom? Podemos apresentar a aula, então? Pode, sim. Gabi, você me dá um ok se tiver tudo bem na tela, tá bom? Tá bom. Por favor. Tá aparecendo aqui. Aí, se quiser colocar na apresentação. Deu certo aí para vocês? Deu sim. Boa aula. Obrigada. Bom, vou falar de considerações toxicológicas especiais, então. Na verdade, né? O foco é em relação à gestante, né? Mas não tem como não falar também da questão do feto, né? Porque a gente está num momento aí muito intenso do binômio, né? Mãe e bebê. Então, comecei de algumas repercussões que alguns problemas, né? Algumas situações da gestação podem levar aí nos primeiros dias de vida do bebê, desse período neonatal, né? Então, foco a gestação, mas sempre fazendo, também vou tentar fazer sempre uma ponte aí, um paralelo com a questão da repercussão no feto, né? No embrião, no bebê, depois nesse comecinho da vida. Até porque, né? Como eu sou pediatra, eu acabo puxando um pouquinho a sardinha para esse lado, tá? Mas vou procurar me ater mais à gestante. Bom, o que a gente espera encontrar, então, de situações de intoxicações na gravidez, na gestação, né? Na verdade, são os mesmos tipos de circunstâncias, né? Que a gente encontra em outras populações. Existem tantas exposições acidentais, né? Às vezes, de uma forma inadvertida, a gestante acaba tendo contato com uma substância, toma um medicamento por engano, ou, se engana, vai beber algum suco em casa, e era um outro produto que estava naquela garrafa, ou utilizaram, né? Um produto de limpeza doméstica, saneante, ela tomou um gole, porque estava armazenado de forma inadequada. Existe a questão das tentativas de suicídio, né? Até, de uma maneira geral, no que a gente vê de trabalhos, de levantamentos, né? Em relação à tentativa de suicídio na gestação, tem até um comportamento um pouco particular da gestante, em relação a esse contexto, a esse cenário, né? Que elas tendem, quando fazem esse atentado à própria vida, né? Buscar mais medicamentos, buscar mais o recurso do medicamento, né? Do veneno, vamos dizer assim, do que outras formas de atentado à própria vida, como formas mais violentas, né? De uso de armas de fogo, armas brancas, né? Então, situações de trauma, a gente vê menos e vê mais a questão da exposição aí a venenos e a medicações. Tem a questão das tentativas de aborto, né? Que muitas gestantes acabam buscando formas não, digamos assim, protocoladas, né? De realização de um aborto num cenário controlado, numa situação aí de indicação, num contexto em que é permitido, né? Inclusive, em países, né? Que tem a questão do aborto legal, alguns estados, né? Temos algumas estatísticas, né? De estados nos Estados Unidos, onde o aborto é legal, você tem uma incidência muito mais baixa de tentativas de suicídio em gestantes, provavelmente aí por conta, né? Dela ter essa via, né? No momento em que ela se vê, de repente, diante de uma gestação não planejada e cogita a questão de interrompê-la e às vezes numa situação de depressão e tudo mais, mas até uma planeja, né? Tem a ideação suicida. Tem a questão do uso recreacional também, né? Do abuso de substâncias psicoativas, que existe em outros contextos e muitas vezes vai persistir, né? No contexto da gestação, ainda mais se houver algum grau de dependência, né? A gente sabe que pode persistir, apesar da gente tentar sempre fazer um trabalho de contenção de danos, de orientações, né? Pelos riscos que essas substâncias podem trazer aí para a gestação, para o desenvolvimento do feto, para levar adiante, então, uma gestação saudável e um crescimento saudável do bebê. Bom, o que a gente tem de mudanças na fisiologia da mulher grávida, né? Porque essas mudanças acabam implicando nas repercussões das exposições, né? Então, muito do que a gente espera num cenário de exposição, as substâncias estranhas, as xenobióticos, né? Que é como a gente chama, englobando venenos, medicamentos, plantas, né? Todas essas substâncias estranhas aí que podem provocar intoxicações. As diferentes repercussões que a gestante pode ter são, na verdade, decorrentes da fisiologia dela que fica alterada durante a gestação, né? Alterada, sim. Tem particularidades, melhor dizendo, né? Então, algumas mudanças eu queria pontuar com vocês, né? Pra gente poder discutir um pouquinho em cima aí das exposições. De uma forma geral, a gente sabe que tem o aumento da massa corpórea, né? A gestante, ela ganha peso, né? Ela ganha massa. Boa parte desse aumento é as custas de um aumento da água corporal, né? A grávida, ela é, vamos dizer, entre aspas, é demaciada, né? Ela tem um conteúdo de água maior, uma porcentagem, né? Do seu peso corporal maior em relação ao adulto da mesma idade quando ela tá na condição de gestante, né? Existe um aumento também da gordura corporal, né? Parte desse aumento de peso também é as custas de aumento de gordura e um aumento da temperatura corpórea, né? Ela tem, claro, não chega a ser muito discrepante, muito diferente, mas a sua temperatura basal é um pouco superior, né? Do que uma mulher adulta na mesma idade, no mesmo contexto. Então, esteja grávida. No sistema hematológico, o que a gente tem? Tem um aumento do volume sanguíneo, principalmente as custas do aumento do plasma, né? Da parte líquida, vamos dizer assim, do sangue, né? Por isso, ocorre uma diminuição relativa do hematócrito, né? Você acaba tendo um número menor de elementos figurados do sangue proporcionalmente ao volume do plasma, né? Isso até facilita na questão também de você identificar mais quadros de anemia na gestante, né? Claro que tem a questão nutricional, a questão também do consumo, do ferro, da produção, mas ela fica mais diluída. Então, ela tende a ter a hemoglobina, as dosagens mais baixas, o hematócrito mais baixo por conta dessa diluição. Ocorre também uma diminuição das proteínas plasmáticas de uma forma geral e de forma bem acentuada a albumina. E se a gente lembrar que boa parte dos medicamentos, né? De muitas substâncias acabam circulando ligadas à proteína, tem essa característica, você mudar, né? Esse perfil de quantidade de proteína plasmática implica também na biodisponibilidade dessas drogas, né? Então, se eu tenho menos albumina para ela se ligar, né? Então, um medicamento que tem uma alta taxa de ligação, ele vai ficar mais na forma livre na corrente sanguínea, né? Então, ele fica mais disponível, então, doses menores podem ter um efeito, né? Terapêutico ou tóxico mais potentes em decorrência disso. Outra característica é uma diminuição da atividade da polinesterase plasmática, mas isso é fisiológico, isso tem pouca repercussão clínica, né? A não ser que seja num cenário aí de uma intoxicação especificamente a um agente inibidor, né? De colinesterase, que aí você pode, então, ter uma sintomatologia mais grave, mais florida na gestante, porque ela já tem, de forma basal, uma redução dessa atividade enzimática. No trato gastrointestinal, a famosa diminuição, né? Uma lentificação, né? De toda a sua peristalse, uma diminuição de esvaziamento gástrico, da motilidade gastrointestinal. Boa parte, né? Dos enjoos, dos vômitos, de alguns desconfortos que a gestante sente são decorrentes justamente dessa característica, né? Que acontece, que acabam sendo uma consequência principalmente da progesterona, né? Dos altos níveis de progesterona, que é um hormônio feminino importantíssimo, né? Na gestação, na gravidez, que fica em altos níveis, né? Durante esse período da vida da mulher, mas que tem como característica, né? Entre tantos efeitos, a redução da motilidade do trato gastrointestinal. Então, ela que acaba sendo, digamos, a culpada, aí maior por conta disso e decorrentemente de enjôos que possam acontecer em virtude dessa característica, né? No sistema respiratório, a gente tem um aumento do volume minuto e do volume corrente, ou seja, a grávida, ela tem uma quantidade, um volume maior maior de ar sendo trocado nos pulmões a cada minuto, né? Mais ar entra e mais ar sai, né? E ela tem uma diminuição da capacidade residual, a reserva respiratória que a gente fala, né? Um indivíduo em situações, digamos, não normais, né? Mas fora da gestação, ele tem, digamos, regiões do pulmão que são menos ventiladas, que acabam funcionando realmente como uma região de reserva. A grávida, até por conta dela ter uma compressão, uma diminuição do volume torácico, principalmente à medida que o abdômen, né? Vai aumentando, que o útero vai empurrando o diafragma, né? E com isso você, de certa forma, comprime, restringe, né? O volume torácico, tudo, todo o pulmão tem que ser usado, né? Você acaba não podendo ter essas áreas menos ventiladas, essas áreas de reserva, porque você precisa de todo aquele volume que já está estrangulado, né? Que já está restrito para conseguir fazer a função ventilatória de forma adequada, né? Temos um aumento do débito cardíaco também no sistema cardiovascular, né? Porque a gente tem mais volume de sangue a cada batida do coração, a tendência é que você entregue, então, um volume maior para a circulação periférica, né? De sangue, um aumento da frequência cardíaca também contribuindo para esse aumento do débito, né? Então, eu tenho um maior volume de sangue, mais batimentos, então, o sangue vai circular mais, é um volume maior na periferia. E a diminuição da resistência vascular, né? Por isso que até uma característica fisiológica da gestação, né? São níveis mais baixos de pressão arterial, né? Inclusive, tem patologias específicas, né? Da gestação que tem a ver com essa questão da pressão ficar mais elevada, não ficar com essa redução, né? parcial, essa característica de ser com valores um pouco diminuídos, que seria o normal, né? Então, quando ela está sem essa diminuição, quando ela tende a ficar aumentada, ou quando ela realmente está hipertensa, geralmente a gente está diante aí de situações patológicas, né? Mais preocupantes da gestação que precisam de um cuidado especial, né? Que fogem da gestação normal sem intercorrências, né? Em relação à pele, a gente tem um aumento da superfície corporal até pelo aumento, né? Do volume corpóreo, da massa corpórea e um aumento do fluxo sanguíneo, né? Na pele. Tem muitas grávidas, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de reparar que elas ficam com a circulação mais evidente, né? Geralmente as que têm a pele muito clara ficam avermelhadas, né? Principalmente na região do abdômen ou em outras regiões do corpo, porque você tem um fluxo intenso, né? De sangue circulando aí na pele. E aí, já vão fazendo um gancho, né? Pra lembrar. Então, tudo que a gente aplica na pele, né? De medicações, de pomadas, né? Produtos tópicos vão ter uma absorção aumentada, né? Na gestação, justamente porque você tem um fluxo sanguíneo maior, né? Nesse órgão. Nos rins, a gente tem um aumento da taxa de filtração glomerular, então por isso o esperado, o normal é uma diminuição dos níveis céricos de creatina. Você tem uma maior filtração e uma maior excreção, então, tanto discretas, nitrogenadas, né? Que fazem parte do nosso metabolismo, né? Da fisiologia normal. E se a gente pode extrapolar isso também aí pra drogas, pra medicações, né? Em circunstâncias em que você não tem aí lesão renal ou problemas renais associados. A placenta, né? É um órgão misto, né? A gente fala que ele é um órgão que tem tecidos tanto materno quanto fetais, né? É um órgão temporário, né? Ele é cheio de particularidades, né? Só a placenta é assim, né? Que só se forma e permanece durante o período gestacional, né? Depois a gente não tem mais a placenta fazendo parte do corpo. Em relação à exposição às substâncias, a maioria das drogas, dos medicamentos, eles passam por difusão passiva, tá? Entre a circulação materna e a circulação fetal, né? A placenta é essa ponte, né? Entre as duas circulações, elas acabam sendo muito próximas e permitem, então, essa difusão passiva de algumas substâncias, né? Então, quanto maior a concentração de um medicamento, de um veneno, de uma droga, né? De alguma substância na circulação materna, maior vai ser a passagem para a circulação fetal. Se essa substância, essa droga, esse xenobiótico, ainda tiver uma característica de ser muito liposolúvel, a sua carga eletrolítica ser neutra, também favorece essa difusão, essa passagem, tá? A gente tem algumas exceções, algumas substâncias que precisam de um receptor específico na placenta para conseguir fazer essa passagem, né? O exemplo mais marcante é o ferro, tá? Então, o quanto de ferro vai passar da circulação materna para a circulação fetal é limitado, é dependente da quantidade de receptores que você tem, então, no órgão para promover, né, esse intercâmbio. Bom, em relação ao feto, né? O feto, então, só para a gente lembrar, eu vou falar mais do feto, né? Porque o embrião, que seria, né, a formação da nova vida, do novo indivíduo, né, do bebê nas primeiras oito semanas de vida, é um período muito inicial, não que ele não seja extremamente importante para o desenvolvimento, aliás, é uma fase extremamente crítica, né, do desenvolvimento, é quando ocorre a organogênese, né, então, a maior parte da formação morfológica de um indivíduo, né, primária acontece no período embrionário, mas ele é um período muito curto, né, o período fetal é um período que compreende o maior tempo da gestação, né, então, você vai vivenciar, né, a gestação com o feto de forma mais longa, né, você vai ter essa experiência de gestação num período maior com a presença do novo bebê, da nova vida, já na etapa fetal. E o que a gente encontra no feto que também pode, de particularidades, que também vão influenciar na repercussão que ele tem a essas exposições que vêm de forma materna pra ele, né. Uma característica que é bem marcante é a questão da curva de dissociação da hemoglobina ser desviada pra esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que a hemoglobina fetal, que não é exatamente a mesma hemoglobina, né, que o ser humano tem na vida extrauterina, ela é uma hemoglobina que ela tem uma afinidade maior pelo oxigênio. Por que que isso é importante, né? Porque a hemoglobina fetal precisa meio que roubar a hemoglobina, o oxigênio que tá na hemoglobina materna. Então, ela precisa ter uma afinidade maior até pra que haja esse deslocamento. Então, tem um lado positivo nisso, né. O lado negativo, vamos dizer, é que também pra ela ser, pro oxigênio se desligar da hemoglobina fetal e ser entregue pros tecidos, onde ele vai ter a sua função aí, né, de gerar energia, também é um pouco mais difícil, né. Então, em situações de estresse, de hipóxia, né, os tecidos fetais vão sofrer muito mais do que o próprio tecido materno, né, por conta disso. Porque o pouco oxigênio que você tá tendo ali, ele tá tão ligado à hemoglobina fetal que, principalmente em baixas concentrações, ele vai ter muita dificuldade de ser entregue aos tecidos, né. Aqui, depois eu volto naquele slide só pra ilustrar um pouquinho dessa coisa da curva de dissociação a gente lembrar, né. Então, a curva azul é da hemoglobina fetal, né, eu tô aqui num gráfico mostrando a saturação de oxigênio, né, no eixo aqui vertical, em relação à pressão de oxigênio que tá aqui no eixo horizontal. Em vermelho, a hemoglobina A do adulto, né, rígido normal. Vocês podem ver que, por exemplo, quando eu tenho aqui pra alcançar uma saturação de 50%, a hemoglobina fetal precisa de uma pressão de oxigênio na circulação de apenas 19, enquanto a hemoglobina A precisa de 26.8, né, com uma pressão normal de oxigênio de 80, você consegue na hemoglobina fetal praticamente 100% de saturação, porque ela já se liga por essa alta afinidade, enquanto a hemoglobina adulto você vai ter um pouquinho menos, né. Vocês podem ver, então, que quando tá, na verdade, numa situação de oxigenação normal, em pressões de oxigênio normais, essa diferença, ela é muito pequena, né, ela não chega a ser expressiva, ela não chega a ter repercussão, todo mundo tá bem oxigenado, todo mundo tá com uma boa saturação. Quando você tá nas situações de uma menor pressão de oxigênio, então, nas situações de hipóxia, é que essa diferença se acentua, tá, então, é nesse cenário, né, seja uma hipóxia aí, porque a gestante tá com o nível de consciência rebaixado, tá hipoventilando, tá comatosa, né, então, tá tendo essa queda da pressão parcial de oxigênio, você vai ver, então, que os tecidos fetais vão estar recebendo proporcionalmente menos até do que ela, se a gente pudesse medir a saturação de oxigênio no sangue fetal, a gente teria uma saturação menor do que aquela que a gente tá vendo na mãe, tá? A resposta, né, fisiológica fetal à hipóxia, então, que a gente acaba vendo, porque a gente não consegue medir a saturação de oxigênio, né, no sangue do feto, quando a gente tá avaliando, né, então, uma gestante em hipóxia, a gente acaba vendo outros sinais dessa resposta, né, muito comum, né, que a gente até busca quando tá examinando a gestante como forma de ver a vitalidade fetal, são os batimentos cardíacos, né, porque o bebê em sofrimento, ele tende a fazer bradicardia, né, a hipertensão sistólica é mais difícil, a gente não vai conseguir mensurar isso, né, mas a gente sabe que ocorre também uma vasoconstrição periférica pra tentar desviar, né, o oxigênio, a circulação pros órgãos mais nobres, pra tentar centralizar essa circulação e, consequentemente, essa entrega de oxigênio, principalmente pro cérebro e pro coração. Os outros tecidos vão ficar, então, com menos oxigênio, com uma circulação mais comprometida, vão entrar no mecanismo anaeróbico e, por isso, você tem um aumento da produção de ácido lático e, por isso, o feto em hipóxia tende a fazer uma acidose metabólica importante, né, inclusive se ele passa por hipóxia no momento de nascimento, a questão de você medir no sangue do cordão umbilical logo que ele nasce e ver o pH e ver que ele está em acidose é um indicativo de que realmente ele teve um sofrimento, né, que ele passou aí por uma situação de estresse próximo ao momento do nascimento, tá? Mostrei pra vocês. Bom, e como é que a gente vai manejar uma situação de intoxicação na grávida? Na verdade, são poucas diferenças em relação a como a gente iria manejar qualquer outro indivíduo, qualquer outra pessoa no contexto da intoxicação, tá? São pouquíssimas as particularidades. O importante é tratar a mãe, né, porque aí eu vou estar tratando o binômio, na verdade, né, quanto melhor as condições maternas, quanto menos essa mãe entrar em sofrimento, quanto menos prejuízo circulatório, ventilatório, hemodinâmico, eletrolítico ela tiver, menos o bebê também vai ter, tá? Então, a minha preocupação, ainda mais pensando que as intoxicações são consideradas urgências, às vezes emergências, né, são situações com potencial de gravidade importante, eu não posso ficar, às vezes, perdendo tempo pensando, não, mas será que isso vai prejudicar a gestação? Será que isso vai prejudicar o feto? Não, se aquilo é importante para o cuidado materno, eu devo fazer, porque cuidando da mãe, eu estou cuidando do bebê também. é a melhor forma de eu cuidar dele na verdade, tá? Nessas situações de emergência. Lembrar de, que a gente sempre vai seguir a questão do ABCDE, né, do suporte avançado de vida, né, então primeiro a gente garante a ventilação, o suporte hemodinâmico, depois a gente vai pensar no tratamento específico da intoxicação, isso em qualquer pessoa, né, não só na grávida. Primeiro a gente, então se chega um paciente ali comatoso, que não está ventilando bem, seja grávida, seja não, seja por intoxicação ou não, primeira coisa, vamos garantir ventilação, se está numa parada cardíaca, primeiro vamos reanimar, depois a gente pensa se alguma coisa que tem antídoto, que tem tratamento específico, tá? Sempre vale a regra, então, de você fazer primeiro suporte básico e avançado de vida. Na grávida, a gente pode lembrar de um detalhezinho, que se ela tiver hipotensa, ajuda a gente mantê-la no decúbito lateral esquerdo, porque previne a compressão da veia cava inferior, que ela fica mais lateralizada para o lado direito do corpo, principalmente nas fases mais avançadas da gestação, quando o útero já está maior e mais pesado, pode haver uma compressão da veia cava, e com isso você diminui o retorno venoso para o coração e, consequentemente, o débito cardíaco, tá? Então você deita para a esquerda, que aí você evita isso, que o útero vai tender, né, a deslocar um pouco mais para o lado esquerdo do corpo da mulher, da gestante. É importante fazer a monitorização fetal, né, então você vê essas questões de viabilidade, vê os batimentos cardíacos, se a frequência está boa, se ele está alternando a frequência, né, com períodos de bradicardia ou não, né, que isso são sinais de sofrimento. É importante ver se a mulher está em trabalho de parto, muitas vezes situações de estresse, de trauma, situações de gravidade acabam induzindo, né, um parto prematuro também como consequência e aí você tem que gerenciar essa questão do trabalho de parto junto com o tratamento da urgência, né, e em situações muito dramáticas, né, em que realmente você está vendo que vai ser inviável muitas vezes ou com uma viabilidade muito pequena de salvar a mãe, considerar um parto de emergência, um parto cirúrgico, né, aí tem que ser uma cesárea de urgência para você tentar manter a vida do feto, né, mas isso seria em extremos, no último caso. Medidas de descontaminação, que normalmente é uma das primeiras coisas que a gente tem que cogitar ou descartar num cenário de intoxicação, não tem particularidades na gestante em relação a outras populações, tá, o intuito da descontaminação é você diminuir a exposição da pessoa àquela substância, né, a medida mais conhecida, né, mais usada ainda é a lavagem gástrica, apesar de que hoje em dia a gente lava cada vez menos, né, em pouquíssimas circunstâncias a gente vai usar esse recurso, né, precisa ser uma exposição a o que aconteceu há pouco tempo, né, porque o produto tem que estar no estômago para que a lavagem seja efetiva, se ele já saiu do estômago, já avançou no trato gastrointestinal, não tem sentido, não tem efetividade essa lavagem, né, então as indicações para qualquer intoxicação na grávida ou não é que a exposição tenha que ser acontecido a menos de uma hora, tem que ser a um xenobiótico capaz de causar uma intoxicação muito grave, potencialmente letal, e essa paciência, né, esse indivíduo tem que estar com um nível de consciência bom, não pode estar rebaixado, não pode estar comatosa, né, porque senão você aumenta muito o risco de broncoaspiração, na lavagem gássica você passa a sonda, você injeta líquido por essa sonda, se o paciente não tiver um nível de consciência que permita que ele lance mãos dos seus reflexos de proteção de via aérea, no caso de vômitos, você não deve fazer, então, esse procedimento, a não ser que a grávida, né, ou em outros contextos também a pessoa, o indivíduo, já esteja entubado em ventilação mecânica, porque aí a via aérea está protegida, não tem esse risco de broncoaspirar, tá? O carvão ativado também tem as mesmas indicações e recomendações e contraindicações do que em outras populações no cenário de intoxicação. O carvão ativado ele vai funcionar como uma substância absorvente, a intenção é que ela encontre a droga no trato gastrointestinal, encontre o xenobiótico, impeça a sua absorção e seja eliminada por, né, as duas substâncias, o carvão ligado com o xenobiótico através das fezes, tá? Mas, para que isso aconteça de forma efetiva, também tem que ter, ver o intervalo entre a exposição e o uso do carvão, porque como eu falei, as substâncias têm que se encontrar no trato gastrointestinal. Se um já estiver no intestino enquanto o outro está no estômago, também não faz sentido, não tem efetividade. Então, ele também só está indicado dentro da primeira hora de uma exposição, ele também tem um risco, né, de provocar náusea, provocar vômito e ser broncoaspirado e carvão no pulmão é um problema, então a gente tem que tomar os cuidados aí do paciente não estar comatoso, não estar rebaixado para que a gente possa fazer. então essa intervenção, né, e precisa estar diante de uma intoxicação potencialmente grave, porque também se é um contexto de uma possível intoxicação leve, diante do risco que eu tenho de broncoaspiração com procedimento, não vale a pena eu fazer o procedimento, porque o ganho vai ser muito pequeno, né, então eu tenho que atender as mesmas condições que eu falei para lavagem gássica. Se eu estou diante de uma paciente que tem histórico de cirurgia bariátrica, se eu tenho algum indício de perfuração no trato gastrointestinal, eu não devo fazer jamais nenhum procedimento de descontaminação, tá? Se a exposição também aconteceu a um agente cáustico, né, um agente que possa ser corrosivo para o trato gastrointestinal, ou solventes que são substâncias muito voláteis, eu também não devo fazer nenhuma medida de descontaminação nunca, não devo lavar, não devo fazer carvão ativado em nenhuma população e da mesma forma na gestante, tá? Catárticos, que são substâncias que provocam diarreia, então que, né, eliminariam as substâncias, né, xenobióticos mais rapidamente do corpo às custas de diarreia, né, a gente tem que tomar cuidado, são poucas vezes também que são indicados em poucos cenários que são indicadas essa medida de descontaminação e lembrar que quando você provoca uma diarreia, você pode provocar uma desidratação, um distúrbio eletrolítico, né, uma perda acentuada de sódio, então você tem que monitorizar e vigiar tudo isso, né, você não pode fazer sem tomar esses cuidados, né, a irrigação intestinal que seria uma diarreia muito intensa que a gente provocaria, que normalmente a gente vai usar em situações de exposição, a mais comum são aquelas pessoas que acabam servindo de mulas, né, no tráfico de drogas, de entorpecentes, né, então que engolem aqueles papelotes contendo a droga para transportar de um local para o outro, né, e depois as pessoas terem acesso a essa droga depois que ela evacua para o comércio, então, para essa situação e para algumas outras medicações de liberação sustentada, para saios de ferro, né, a gente teria indicação de fazer irrigação intestinal, que seria a gente dar um laxante muito potente, geralmente a gente usa o polietileno glicol, mas pode usar também o manitol como substância de escolha, volumes muito altos, né, em torno de 2 litros por hora, para provocar uma diarreia intensa e você eliminar mais rapidamente essas substâncias. E não tem particularidade isso aqui também em relação à grávida, tá, se ela tiver indicação de fazer irrigação intestinal porque ingeriu papelote, porque ingeriu uma grande quantidade de comprimidos de sulfato ferroso, ela vai, a gente vai realizar o procedimento da mesma forma, tomando os mesmos cuidados aí com a hidratação, com os distúrbios dos eletrólitos, tá, mas não há especificidades ou recomendações especiais na gestante em relação a esses procedimentos, tá bom? Medidas de aumento de eliminação, né, que é quando a gente quer aumentar, então quer tornar mais rápida e mais efetiva a eliminação de um medicamento, uma droga, um xenobiótico, né, também não tem diferença em relação na grávida, né, as indicações na situação de grávida do que em outros contextos, tá, a gente às vezes usa para aumentar a eliminação o carvão ativado em doses seriadas, aquele mesmo carvão que eu falei como medida de descontaminação, a gente fica fazendo ele várias vezes para algumas substâncias que sofrem circulação interepática, que ficam recirculando, né, o fígado excreta parte da substância pela bile, então ela já tinha entrado na circulação, chegado ali no fígado, mas ela volta para o intestino porque parte foi eliminada pela bile, então ela fica recirculando, nesse contexto às vezes vale a pena a gente usar o carvão várias vezes, então, porque como a substância vai passar várias vezes pelo intestino, eu tendo sempre carvão ali pelo intestino eu aumento a chance de eles se encontrarem e aquela porcentagem de substância que se ligou ao carvão não volta para a circulação e é eliminado pelas feiras, tá? E a hemodiálise é um procedimento de hemofiltração, né, que também ajuda a eliminar muitas drogas, principalmente aquelas que têm uma baixa ligação a proteínas plasmáticas, né, aquelas que circulam mais na forma livre, acabam sendo, tendo uma eliminação mais efetiva por hemodiálise e as indicações vão ser as mesmas na grávida e no não grávida, na pessoa não grávida, no indivíduo que não está grávida, tá? Então, depende do quanto a pessoa ingeriu, depende da quantidade do nível que está circulando, né, o nível cérico que a gente fala, mas se há indicação de fazer essas medidas de aumento de eliminação, o fato dela estar grávida não vai ser uma contraindicação, não vai ser um impeditivo. E o uso de antídotos, né, então que seriam aquelas substâncias específicas para aqueles venenos, para aqueles medicamentos, para aqueles xenobióticos, para aquelas, para cada intoxicação, né? Na verdade, a gente tem muito pouca literatura disponível sobre o efeito de antídotos no feto, que acaba sendo a grande preocupação, se seriam substâncias com potencial teratogênico, se podem provocar malformações, né, aí no bebê em desenvolvimento, se usadas no período gestacional, né, o que que, de uma maneira geral, a gente consegue inferir aí do que tem na literatura, né? A maioria dos processos de teratogênese, né, de alterações decorrentes aí a medicamentos, a substâncias, elas parecem ser sempre mais relacionadas a uma exposição mais crônica, né, a um uso mais repetido de uma substância. O uso pontual, em geral, é pouco provável que você tenha esses efeitos de teratogênese, né? Então, se eu pensar que, geralmente, o que eu espero ver numa intoxicação é um evento agudo, claro que existem intoxicações crônicas, mas, em geral, elas são mais relacionadas às exposições ocupacionais, a contextos muito específicos, né? A grande maioria são exposições agudas, exposições únicas, né, ou, né, em pequenos episódios. E a necessidade do uso do antídoto também vai ser pontual, em geral. Então, quer dizer, a chance de você provocar uma teratogênese no bebê é baixa. A gente, né, é parte dessa ideia, parte desse princípio. E, somado a isso, a gente usa aquele princípio do tratar a mãe, né, de sempre tratar a gestante para tratar também o feto. Então, se a gestante tem indicação de receber aquele antídoto, vai ser importante, né, para o tratamento dela, para o contexto daquela intoxicação, então, eu vou usar, né, porque eu deixá-la evoluir com gravidade, eu não tratar a intoxicação, acaba sendo mais perigoso para o feto do que a exposição a essas substâncias, tá, ainda que eu não tenha tanto estudo nessa população específica, nesse contexto específico sobre o uso, né, desses medicamentos, tá. Bom, falando de algumas intoxicações específicas que são relativamente comuns na população, então, a gente tem uma chance também de encontrar aí gestantes nesse cenário, nesse contexto aí de exposição. O paracetamol, né, o Tilenol, outras marcas que a gente tem, é um analgésico antitérmico que é muito usado, né, e é considerado seguro para gestante em doses terapêuticas, né, então, até alguns desconfortos da gestação, de dores, de incômodos, de dor de cabeça, são muitas vezes tratados com o paracetamol, tá, né, a gente prescreve como alternativa medicamentosa, né, para a grávida, inclusive, essa medicação, ele atravessa a placenta de forma passiva, daquele jeito que eu falei para vocês, dependendo do gradiente, né, ele passa da circulação materna para fetal, e o que acontece é que quem é tóxico, na verdade, quando você tem uma exposição muito grande ao paracetamol, não é o paracetamol em si, é o seu metabólito, tá, que ele tem um nome esquisitíssimo, que é esse N, acetil, P, benzoquinoneinemina, né, essa coisa gigante aí que eu falei para vocês, ele que é hepatotóxico, né, ele que acaba provocando a morte de hepatócitos, um quadro de hepatite, né, nas intoxicações por paracetamol, pode ser uma hepatite grave, inclusive, uma hepatite medicamentosa séria, que pode levar a uma hepatite fulminante, um risco, né, de morte, com necessidade de transplante de fígado, de urgência, urgência urgentíssima, tá, por conta do paracetamol. Quem converte o paracetamol nesse metabólito é o citocromo P450, e no feto ele está imaturo, ele, né, todo o complexo do citocromo P450, né, e dos cipes ali envolvidos na metabolização, eles estão imaturos, eles funcionam menos, eles trabalham menos e metabolizam menos, então, consequentemente, eu tenho uma menor produção desse metabólito tóxico, por isso que o feto fica relativamente protegido, né, ele produz menos desse metabólito aí que provocaria a lesão renal, ainda que as concentrações do paracetamol estejam elevadas, tá, o tratamento das intoxicações por paracetamol é com N-acetilcisteína, é o antídoto para essas intoxicações, é uma substância que não foi feita para ser antídoto, né, tem outros usos terapêuticos, mas que funciona como antídoto, né, nesse cenário de intoxicações por paracetamol, ele acaba sendo um agente hepatoprotetor, ele protege o hepatócito da ação do NAP-QI, que eu vou abreviar aí como a gente costuma fazer o nome gigante desse metabólito tóxico do paracetamol, tá bom? O prognóstico das intoxicações por paracetamol, ele é bom principalmente no primeiro e no segundo trimestre para a mãe e para o bebê, desde que todo mundo tratava adequadamente, tá, a gente não tem uma relação aí, estudos que mostrem uma relação direta ou significativa do paracetamol com malformações ou com abortos, né, em todos os trimestres da gestação, e a gente só vai considerar o parto de emergência, aquelas situações dramáticas que eu falei para você, se tiver uma gestação no terceiro trimestre, e a mãe com um quadro de hepatite fulminante, né, extremamente já avançado, sério, com encefalopatia, com coagulopatia, com falência hepática, né, na verdade. Os salicilatos, né, medicações que já foram muito usadas, hoje em dia são um pouco mais restritas, né, a gente não usa mais, né, mais com o ácido acetil salicílico, mas ainda tem, né, seu lugar aí terapêutico. Ele é uma substância, um medicamento que ele tem uma particularidade, né, a gente classifica, né, usa essas letras A, B, C, D, depois vou falar um pouquinho mais para vocês disso, em relação à segurança, né, de usar essa medicação na gestação, né, e o salicilato, ele muda de classificação de acordo com a fase da gestação que a gente está adiante, né, diante de qual fase nós nos encontramos, né, ele não é tão problemático, ele é mais tranquilo, né, nos dois primeiros trimestres, já no terceiro trimestre da gestação, ele acaba sendo considerado mais problemático, tá, por quê? Ele é um agente inibidor, né, da COX também, tá, acaba tendo esse efeito na circulação, um efeito, né, anti-inflamatório, isso acaba provocando vasoconstrição, de uma maneira geral, e por que que no terceiro trimestre isso acaba sendo complicado? Por quê? Isso pode favorecer o fechamento precoce do canal arterial, que é uma estrutura da circulação fetal, né, que faz parte da circulação fetal e que é importante durante esse período de vida intrauterino, né, pra manter a viabilidade do feto, se ele se fecha antes da hora, né, o bebê fica em risco, o feto fica em risco, a sua integridade, né, e outro fator é que ele provoca, também de forma acentuada, vasoconstrição dos vasos do glomérulo renal, então você acaba diminuindo a taxa de filtração glomérulo, glomerular no feto, e a filtração glomerular, a formação de urina, é importantíssima pra você manter o líquido amniótico, né, então o uso de salicilatos nessa fase pode provocar óligodrânio, né, e outras alterações aí relacionadas a essa questão da filtração, da função renal do bebê. Por isso ele acaba sendo uma medicação mais complicada de se usar no final da gestação, tá? Ele atravessa a placenta também de forma passiva, né, como difusão passiva, não precisa de receptor, uma grande quantidade dessa substância atinge o sistema nervoso fetal, tá? Ele não fica detido na barreira hematoencefálica do feto, principalmente porque ela também é muito imatura, né, e o feto ele tem uma capacidade menor de lidar, né, de conseguir ali manter uma homeostase em situações de acidose, tá? E o uso do salicilatos, né, acabam sendo, né, um aporte de ácidos, né, porque ela, mais comum é o ácido acetil salicílico, justamente. Então, você tem uma entrada de ácido, né, de H+, na circulação, e enquanto um indivíduo na vida é a estuterina, ele, se tiver uma função renal boa, ele consegue, em grande parte, né, fazer mecanismos aí pra eliminar mais H+, né, o íon H+, na urina, pra tentar regular esse equilíbrio ácido básico, todos esses recursos, né, de ajuste de homeostase no feto são imaturos, são reduzidos, então ele vai ficar em acidose mais tempo, prejudicando aí várias funções do seu metabolismo, tá? O tratamento da mãe numa intoxicação por salicilato, ela é recomendada com níveis céricos, né, com quantidades de salicilato na circulação menores do que numa pessoa, uma mulher não grávida, tá? Por quê? Justamente pra você proteger o feto, tá? A gente vai tratar com níveis, né, a gente consegue muitas vezes dosar esse nível cérico do salicilato, então enquanto na gestante tá indicado a gente fazer medidas de intervenção, de tratamento com níveis na circulação de 1.8 milimol por litro, em outras populações a gente espera, em geral, 3.6, o dobro pra gente começar a fazer alguma intervenção, tá? Lembrar também que se a ingestão, o consumo do salicilato foi próximo ao parto, ele é um antiagregante plaquetário, né, também acaba tendo essa função, além de antiinflamatório, então pode provocar aí distúrbios de coagulação e favorecer sangramentos tanto no feto quanto na gestante, né? E outros efeitos que a gente vê no bebê por uso crônico de salicilato na mãe pode ser hiperbilirminimia, baixo peso ao nascimento, e uma maior chance de mortalidade neonatal. O ferro, ele já é um pouquinho diferente em relação a essas outras medicações que eu falei pra vocês. É uma medicação muito acessível também pra grávida, porque em geral a grande maioria das grávidas usa algum suplemento de ferro, né, durante a gestação, mas ele não sofre aquela difusão passiva, né, do sangue materno pro sangue fetal, ele precisa do receptor, e a quantidade de quanto de ferro vai passar de uma circulação pra outra é dependente do número de moléculas de íons de ferro circulando e de receptores que vão fazer esse transporte, tá? Então, a quantidade de ferro que chega pro feto é limitada, por isso a sua toxicidade tende a ser menor num contexto de intoxicação do que a toxicidade da mãe, da gestante, tá? O tratamento na grávida, em qualquer situação, é muitas vezes com o uso de um quelante, um agente quelante, então que vai se ligar àquele ferro que tá circulando e favorecer a sua excreção, sem que ele faça o efeito, tá? É indicado pra ingestões maiores que 60 miligramas por quilo, ou quando eu não sei, né, exatamente quando que foi ingerido, se o paciente tem algumas alterações clínicas compatíveis com intoxicação grave, como hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, sangramento do trato gastrointestinal, então vômitos com sangue ou perda de sangue também nas fezes pode ser um indício, e choque, tá? Se eu puder dosar o nível cérico, né, então a quantidade de ferro na circulação, né, em alguém que eu desconfio que tenha feito um uso abusivo, uma tentativa de suicídio usando esse medicamento, né, um consumo aumentado, eu consideraria tóxico acima de 500 microgramas por decilitro, embora tenha gente mais conservadora que acha que tem que fazer intervenção até com níveis menores, mas a maioria da literatura fala a partir de 500, tá? A irrigação intestinal é uma alternativa, né, pra você também favorecer aí o tratamento, você tentar eliminar mais rápido, porque os comprimidos, né, a gente tem apresentações de ferro na forma líquida, mas em geral não é a que a gestante faz uso, normalmente ela consome cápsulas comprimidas, né, e eles acabam tendo uma liberação mais lenta, né, no sistema, no trato gastrointestinal, então você provocar aquela diarreia, né, aquele aumento, aquela, favorecer a eliminação, acaba impedindo que uma parte da medicação seja absorvida, né, então facilita no manejo, então é uma das estratégias de tratamento nas intoxicações, mas claro que a gente tem que avaliar cada caso, tem que ver quanto que foi ingerido, quanto tempo faz também, porque isso faz muito tempo, não faz muito sentido, às vezes vale a pena até a gente fazer uma radiografia de abdômen pra tentar ver, porque os comprimidos de sais de ferro, eles são radiopacos, né, por conta justamente do metal, do ferro, então você consegue às vezes ver a presença de cápsulas e comprimidos no trato gastrointestinal, com a ressalva que a gente também evita fazer raio-x na grávida, então tem que analisar muito bem o contexto, se vale a pena, o risco-benefício, né, mas muitas vezes você lança a mão desse recurso até pra orientar um pouco a sua terapêutica, né, ver a melhor escolha de intervenção. Intoxicações por monóxido de carbono, né, monóxido de carbono, em geral, você vai ter, a situação mais comum de você ter intoxicações é se a pessoa fica em ambientes fechados, com presença de motores, né, ou de algum equipamento que realize combustão, né, que aí vai consumir o oxigênio daquele ambiente, né, fechado e vai gerar CO e CO2, né. A grávida, ela já tem uma taxa de monóxido de carbono aumentada, né, em relação a outras populações, porque ela tem uma produção endógena de carboximoglobina maior, ocorre um aumento em torno aí de 20 a 40% nessa produção de carboximoglobina, que nós temos, né, que faz parte aí do nosso metabolismo, e 15% dessa porcentagem é por conta do feto, por produção do feto ali, né, que tá presente. O aumento da produção endógena do CO, né, do monóxido de carbono, mais o aumento do volume minuto, né, que é aquela quantidade de ar que tá entrando e saindo do pulmão que eu falei pra vocês, faz com que a gestante seja mais suscetível à intoxicação, né, então se ela tá num ambiente rico em CO, ela vai acabar passando esse CO pra sua circulação de forma mais rápida do que outras populações, né. O CO atravessa a placenta também de forma passiva, e a meia-vida de eliminação no feto, ela é mais do que três vezes a meia-vida de eliminação da mãe, tá, porque pra gente eliminar o CO, a gente precisa fazer aqueles mecanismos também de glucoronidação, fazem parte do metabolismo hepático de várias substâncias, e que também é imaturo, esse processo de glucoronidação é imaturo no feto, é pouco eficiente, então isso atrasa, né, a metabolização, por isso, né, a meia-vida é em torno de sete horas no feto, enquanto na mãe a gente espera em torno de duas horas. A combinação da hemoglobina fetal, a eliminação mais prolongada do CO, o retardo no pico de concentração da carboxihemoglobina, né, então a hemoglobina se liga no CO, e a hemoglobina fetal, isso acontece de forma mais intensa também, faz com que o risco da intoxicação no feto seja pior do que na mãe, né, então eu falei que no paracetamol a mãe sofre, digamos, mais do que o feto, não ficou nas intoxicações por sais de ferro também, aqui é o contrário, né, aqui o feto tende a ter um sofrimento maior do que a própria mãe, tá. Os sintomas maternos de alteração do estado mental, déficits neurológicos, convulsões e coma são os melhores preditores da toxicidade fetal do que a concentração da carboxihemoglobina, tá, porque, o que eu quero dizer com isso? A carboxihemoglobina da mãe, ela vai estar relativamente boa em relação ao do feto, eu não tenho uma relação direta pra eu saber que dando X na materna vai estar sempre Y, né, não tem uma razão de linear pra saber quanto que tá no feto, mas se a mãe tem sintomas graves de intoxicação, você pode ter certeza que o bebê, o feto, né, tá com uma exposição potencialmente grave, com risco até de óbito fetal, tá. O tratamento é tirar da exposição e oferecer oxigênio a 100%, né, o mais rápido possível, de forma mais precoce possível, e considerar a câmara hiperbálica, apesar de ser um recurso bem limitado na maioria dos serviços, tá. O CO, ele tem efeitos teratogênicos, né, a gravidade disso vai depender da magnitude da exposição e também da fase da gestação que aconteceu, sendo um risco maior no primeiro trimestre. Ah, em relação a drogas de abuso, né, então a cocaína, o crack, né, a gestante e o feto tem uma capacidade reduzida de metabolizar a cocaína, então ela vai ficar mais tempo circulando, em geral a cocaína tem uma metabolização bem rápida, né, mas tem um atraso na gestante aí, até por conta daquelas mudanças fisiológicas que eu falei no começo da aula pra vocês. O efeito da cocaína na gestação é muito ligado a algumas complicações gestacionais, muitas vezes, né, é mais comum você ter descolamento de placenta, né, em contextos de contato com cocaína, o bebê pode ter retardo do crescimento intrauterino, indução de parto prematuro, possíveis complicações relacionadas a esse parto prematuro, malformações urinárias já foram descritas, alterações neurocomportamentais na infância e o próprio óbito fetal, tá? O tratamento da intoxicação é suporte, né, a prevenir e monitorizar lesões cardíacas que podem acontecer, né, com o uso de cocaína, e o medicamento que acaba tendo um efeito cardioprotetor são os benzos diazepínicos, os ansiolíticos, né, que eles acabam tratando tanto a questão da agitação, do quadro estimulante, né, da cocaína, mas também acabam tendo um efeito protetor aí no coração, que é um órgão que sofre bastante com essas intoxicações, né. Então, aqui só lembrando, pontuando o que eu tava falando pra vocês, das fases do desenvolvimento pré-natal, né, então a fase pré-embrionária seriam as primeiras duas semanas da gestação, que em geral a gestante ainda nem sabe que tá grávida nessa fase, né, a fase embrionária até a oitava semana, e dali pra frente até o nascimento a gente tá na fase fetal. A fase embrionária é a que acontece a organogênese, é o período no qual há uma maior chance de a gente teratogênicos, né, provocarem aí malformações, principalmente alterações morfológicas no órgão, né, quando você tem, então, uma exposição, uma intoxicação, você vai ficar com mais medo, com mais atenção ao risco de malformações fetais, no bebê, né, no novo indivíduo, se essa exposição, se essa intoxicação aconteceu, então, no primeiro trimestre. Se ela aconteceu no segundo, no terceiro trimestre, ainda existe, sim, o risco de algumas alterações, né, alterações morfológicas de tecidos que têm um desenvolvimento mais tardio ou secundário, então, formação de orelha, de nariz, né, de extremidades, mas você pode ter, de forma mais acentuada, mais marcante, nas fases mais avançadas da gestação, alterações funcionais, né, nem tanto estruturais, quanto o que ocorre na fase embrionária, mas em relação a funcionamento, então, a desenvolvimento, por exemplo, neurocognitivo, né, a gente sabe que algumas substâncias, né, têm relação com comprometimento, né, desse tipo de funcionalidade, né, então, ainda que você, que a gestante passe bem pela intoxicação, né, ela teve uma tentativa de suicídio ou uma intoxicação acidental, e o tratamento da sua intoxicação foi efetivo, foi bem, ficou tudo aparentemente bem, é altamente recomendável que ela passe o restante da sua gestação sendo acompanhada num pré-natal de alto risco, né, num pré-natal que faça controles mais próximos, mais frequentes, né, uma assistência mais próxima dessa gestante, pela possibilidade de você ter tido aí alguma sequela, né, e alguma teratogenicidade, mesmo que o tratamento da intoxicação tenha sido eficiente, tá? Aqui eu já falei um pouquinho pra vocês como é que a gente encara teratogênese em toxicologia, a gente tem poucos trabalhos específicos pra isso, pouca literatura, mas o pouco que a gente tem nos deixa tranquilos, né, intoxicações agudas, então exposições pontuais, acabam, parece que tem uma chance menor de provocar teratogênese, alterações, do que as exposições mais crônicas, né, então quando a gente tá diante de contextos aí de agentes possivelmente teratogênicos, mas que aconteceram de forma mais contínua, aí o risco de malformações é muito maior. geralmente na intoxicação, se o feto sobrevive, se a mãe sobrevive, se você não tem uma situação aí de óbito ou aborto espontâneo, o risco de teratogenicidade é pequeno, mas ainda assim a gente sugere que seja feito um pré-natal bem atencioso, tá? Aqui também é só pontuando pra vocês, né, aquela classificação que eu tava falando um pouquinho, né, dos fármacos na gestação, né, do risco de teratogenicidade, então, no feto, de acordo com o FDA, né, o órgão americano. Eles classificam como categoria A aqueles medicamentos que você tem estudos controlados em mulheres e que não demonstraram nenhum risco pro feto quando eles foram administrados em qualquer fase da gestação, tá? A categoria B são aqueles medicamentos cujos estudos na reprodução animal não mostraram risco pro feto, mas você não tem estudos controlados em humanos, em gestantes especificamente, né, então você faz uma inferência, né, não houve risco pro animal, você infere que não tem também na gestante, mas não foi feito de uma forma tão controlada. Nesse grupo, né, estão aqueles que demonstraram, então, alguns efeitos adversos em animais, mas que não foram confirmados em estudos em outros trimestres. A categoria nos poucos estudos que você tem, né, controlados em gestantes nos vários trimestres. Os medicamentos da categoria C são aqueles cujos estudos em animais revelaram um efeito adverso em feto, mas você também não tem um estudo controlado em mulheres. Nesse caso, as drogas, elas só devem ser administradas se o benefício terapêutico justificar o potencial teratogênico. Então, assim, a mulher, ela tem uma patologia, ela precisa ser tratada, né, a sua integridade, a sua saúde, até pra manter a gestação, precisa daquele medicamento, então, ainda que tenha um risco significativo visto nos estudos animais de teratogênese, você acaba usando, né, na gestante. Na categoria D, são os medicamentos cuja evidência seja realmente positiva de risco fetal humano, mas que ainda em situações muito especiais, né, em contextos mais dramáticos, né, de patologias maternas muito graves, você justificaria o uso. E a categoria X, né, são aqueles proscritos, totalmente proscritos na gestação, porque os estudos, tanto em animais, quanto em seres humanos, revelaram efeitos deletérios, né, e o benefício não suplanta esse risco. Exemplos, né, de medicamentos com essas classificações, na categoria A, vocês podem ver que tem vitamina, que na verdade a gente prescreve pra grávida durante a gestação, como ácido fólico, uso de aminoácidos, alguns antibióticos, como nopsilina, a levotiroxina, que é o hormônio tiroidiano, que inclusive é recomendado, né, se a gestante tem hipotiroidismo, ela tem que usar, o feto vai ter problemas e malformações, na verdade, se ela não fizer uso, né, então, são medicamentos aí que estão nessa categoria A. Na categoria B, olha quem que aparece, né, o paracetamol, né, que é uma alternativa analgésica, a dipirona, o próprio sulfato ferroso, que a gente prescreve, né, a metildopa, que é um agente antipertensivo muito usado nas hipertensões gestacionais, né, antiemético, como a metoclopramida, então, que tem algum potencial risco, mas é baixo, né, então, a gente considera que o efeito terapêutico é considerável, é preponderante, então, a gente pode usar na gestante. Na categoria C, então, já vão entrar aqueles medicamentos que eu vou usar se realmente a mãe precisasse, se for importante para a sua integridade física, né, aí aqui a gente encontra, principalmente, antidepressivos, né, então, inibidores relativos de recuperação de serotonina, né, antipsicóticos, tá, como aloperidol, aquetia, pina, risperidona, tem alguns anticonvulsivantes, alamotrigina, tá aqui, né, como agente anticonvulsivante, o ácido acetil salicílico, ele tá aparecendo aqui, mas lembrar que ele é C no começo da gestação, no primeiro e no segundo trimestre, né, no terceiro trimestre ele muda para D. Na categoria D, a gente encontra os outros anticonvulsivantes quase que todos, né, então, ácido valproico, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, né, os agentes ansiolíticos, benzo diazepínicos, então, que são medicações que já tem um indício maior de risco para o feto, mas que ainda você pode usar em situações aí que você julgar que são importantes para a integridade materna. E a categoria X, então, estão as anfetaminas, os estrógenos, os hipoglicemiantes orais, tá, a alternativa que a gente tem para gestante é sempre a insulina, né, a isotretinoína, né, que é aquele medicamento derivado da vitamina A usado para acne, né, que ele é totalmente proscrito durante a gestação, a talidomida, né, que foi uma medicação que já teve aí todo um histórico de provocar malformações, né, em fetos por conta do seu uso. Um exemplo, né, de teratogênese sindrômica, né, que a gente às vezes acaba se encontrando com uma certa frequência é a síndrome alcoólica fetal, né, então lembrar que o álcool também é um agente teratogênico, tá, e quando o seu consumo é crônico, importante, a gente acaba tendo uma série de alterações físicas, né, uma série de alterações morfológicas, por isso que a gente acaba chamando de síndrome, né, porque seria um conjunto de manifestações que acabam deixando até o faces, né, do bebê muito característico, como várias dessas alterações são na face, né, muitas delas, eles acabam tendo um faces característico que a gente fala de síndrome alcoólico fetal, né, e nessa síndrome, então, a gente pode encontrar deficiência de crescimento, retardo mental, a microcefalia, as fendas palpebrais curtas, aquelas pregas epicânticas nos olhos, né, que são comuns também nos pacientes com trissomia do 21, né, com síndrome de Down, a hipoplasia maxilar, então, aquele queixinho curto, né, mais, mais retrógrado, né, o nariz curto, o lábio superior fino, as linhas palmares, né, fora do padrão normal, algumas anomalias articulares e a doença cardíaca, a insuficiência cardíaca, que acaba sendo, né, o mais grave, o mais dramático. E aqui, eu falo de algumas drogas que são usadas ali no período perinatal, então, próximo ao nascimento, né, do feto, e que a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente pelos seus efeitos no neonato, né, tem, não é nem tanto problema, ou problemas assim pra gestante, pra mãe, porque essas drogas vão ter um efeito terapêutico pra elas, né, ou tem algum motivo pra você usar naquela situação do pele parto, mas que podem ter repercussão no bebê, então, a gente tem que ter alguns cuidados, tá, o sulfato de magnésio que é usado na pré-eclâmpsia, né, na eclâmpsia, como estabilizador de membranas, né, ele provoca relaxamento muscular, é um dos seus efeitos, e aí lembrar, então, que no bebê ele pode provocar hipotonia, letargia, dificuldade pro bebê assumir a respiração, né, a ventilação espontânea na vida extrauterina, então, né, quando a mãe teve que fazer uso do sulfato de magnésio próximo ao parto, lembrar que esse bebê tem que ser monitorizado de pé, talvez ele precise de suporte ventilatório, principalmente nas primeiras horas de vida, porque ele não vai conseguir assumir isso, não vai ter força muscular pra fazer, então, a movimentação e a ventilação, a torácica dos músculos respiratórios e a ventilação. Os agonistas beta-adenérgicos, como a terbutalina, na verdade, que a gente acaba usando pra inibir parto prematuro, se ocorrer o parto, ainda que tenha sido usado, lembrar dos efeitos do bebê, então, principalmente no sistema circulatório, né, taquicardia, hipertensão, hipoglicemia, pode acontecer, então, você tem que vigiar os níveis glicêmicos do bebê, né, principalmente nas primeiras horas. Antiinflamatórios não esteroidais, como a endometacina, que também é uma uma das medicações usadas pra inibir trabalho de parto prematuro, né, lembrar da insuficiência renal, que é aquilo que eu falei pra vocês, que os antiinflamatórios diminuem a circulação glomerular, né, o fechamento do duto arterial precocemente, né, então, se o parto não aconteceu, esse duto arterial não pode fechar, ele tem que ficar aberto pro bebê, né, então, aí o seu uso, principalmente se for no terceiro trimestre, aumenta o risco de isso acontecer na hora errada. Perfuração de hílio, peritonite por mecônio, enterocolite necrosante no recém-nascido, hemorragias, porque eles têm efeito na agregação plaquetária, né, como eu falei, e aí você pode ter, o ácido acetil salicínico é o que mais tem, mas os outros antiinflamatórios acabam também atrapalhando um pouquinho, e aí se você tem um parto mais traumático, né, você aumenta o risco de sangramento em cavidades e no sistema nervoso central que a gente tem muito medo, né. Os bloqueadores de canal de cálcio que são, né, uma outra alternativa aí, inibição de trabalho de parto prematuro, eles são bem seguros pro bebê, né, pro feto ali, não teria muito pra gente se preocupar, e outras medicações aqui relacionadas principalmente ao controle da dor, a questão da analgesia, anestesia, pele e parto, né, também a gente tem que tomar algum cuidado, tá, então bens dos diazepínicos como o diazepam podem provocar rebaixamento do nível de consciência, depressão neurológica do bebê e também comprometimento da ventilação, né, dele assumir a respiração no ambiente astroterino, então vai precisar de suporte ventilatório, mesmo ocorre pra meperidina, que é um opióide, né, se ela é administrada muito próximo do parto, assim, menos de uma hora, não tem problema, porque não deu tempo de se difundir a droga pra circulação fetal em quantidades significativas pra que ele tenha esse efeito de depressão respiratória, agora se já faz mais tempo que a mãe recebeu a medicação, já deu tempo da droga se difundir, passar pra circulação fetal e ele ter esse efeito depressor, tá, então tem que ficar atento a isso. Os anestésicos locais usados nas anestesias epidurais, peridurais, em geral, são pra ser seguras, né, não é pra ter efeito, né, repercussão no bebê, nada, a não ser que injetou dentro de um vaso por engano, né, entrou na circulação materna, mas, do contrário, não é pra ter complicações. os opióides, o que eu já falei da meperidina, né, que é um opióide também, a gente só tem que tomar cuidado com os tempos, se ela cai na circulação, se ela é feita com uma anestesia epidural, com o peridural, não tem problema, não tem efeito sobre o bebê, tá, anestesia geral inalatória, acaba anestesiando o bebê também, tá, então, se a gestante precisou passar por um parto de urgência, de emergência, submetido à anestesia geral, o bebê tem que ser tirado, né, geralmente é parte cirúrgica, cesárea de urgência, esses cenários de anestesia geral, ele tem que ser tirado o mais rapidamente possível pra evitar que justamente uma quantidade grande desses anestésicos passem pra sua circulação e ele não fique tão rebaixado, tão deprimido com tanta dificuldade aí de respirar, de ventilar, tá bom? O propofol menos, mas também pode acontecer isso, né, dentre as opções aí de anestésicos gerais, anestésicos gerais, né, o tio pental, como ele é um barbitúrico, ele dura muito tempo efeito, né, hoje em dia é pouco usado em anestesias gerais, mas se por acaso houver, então esse bebê vai ter que ser vigiado do ponto de vista ventilatório por bastante tempo, porque é uma droga muito lipossolúvel e que tem uma meia-vida longíssima, tá? Bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, espero ter sido claro, ter ajudado, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu me coloco à disposição, tá bom? Então, as ordens aí pra, se vocês quiserem fazer algum questionamento. muito obrigada, professora, a aula foi maravilhosa, eu sou suspeita pra falar, né, porque eu gosto dos dois temas, mas a aula foi maravilhosa. A gente teve uma dúvida, posso falar? Pode, pode. Como é realizado o manejo de fármacos antiepiléticos em gestantes que já faziam uso dessas medicações antes da gravidez e naquelas que necessitam iniciar o uso após já terem conhecimento da gestação? Olha, em relação a anticonvulsivantes, o que a gente acaba pensando? As convulsões, elas podem ser, a epilepsia, né, os quadros de convulsões, eles são considerados graves, eles são um evento, uma crise epilética, é um evento que pode ser ameaçador à vida, né, uma crise prolongada, a perda de consciência, o risco de broncoaspiração, de hipóxia, tem tudo isso numa crise convulsiva, então é algo que tem que ser tratado, né, a gestante, ela precisa, se ela é epilética, se ela tem crises, ela precisa receber o tratamento, porque na verdade eu vou colocá-la em risco e consequentemente colocar o feto, né, o bebê em risco também se eu não tratar a epilepsia dela, então esse é um princípio, a gente vai ter que tratar. Se, digamos assim, a gente está diante de uma paciente que já é epilética, que faz uso de medicação anticonvulsivante, e a gravidez é planejada, vamos dizer assim, que seria, digamos, o contexto ideal, uma gestação planejada, né, assim, ela ter tempo de se programar, de discutir essa questão da medicação, você pode tentar trocar aquelas que são uma medicação que ela faça uso considerada de maior risco por uma de menor risco. Uma das que a gente acaba preferindo que a gestante use é a carbamazepina, apesar dela ser da categoria LAD, ela é a que parece causar menos problemas para o bebê, né, a lamotrigina também é uma opção legal, mas não é para todo tipo de crise que ela funciona, né, então se você está nessa situação da gestante está planejando a gestação, então antes dela engravidar, você tenta trocar a medicação, vê se ela se adapta, se ela fica controlada das crises, e aí ela engravidar, uma vez que você trocou tudo direitinho. Se ela engravida usando outra medicação e ela está controlada, você não troca, não troca, é aquela coisa, você não vai mexer durante a gravidez e correr o risco dela convulsionar, de voltar tudo para trás, dela ficar descontrolada e ter muitas crises, né, se ela começa a convulsionar durante a gestação, aí você vai introduzir uma droga, você pode tentar introduzir a de melhor escolha, né, então, a carbamazepina, dependendo do tipo de crise, ela é uma trigina, mas, porque você vai começar, então você começa, mas se ela não responder e você precisar associar ou trocar as drogas, você vai ter que fazer, não tem muito jeito. Era só essa dúvida mesmo, obrigada. Imagina. Muito obrigada por aceitar dar aula para a gente, foi ótima. Foi um prazer falar para vocês. Tá bom? Obrigada. Gente, o form de presença já está liberado, vai ficar aberto até oito e meia só, tá? Obrigada. Tenha uma boa noite, professora. para vocês todos também.